Sociedade Esportiva Canario Alagoano, clube de tradição Verde e amarelo, amarelo e verde, quatro essens no meu coração Tô com você a todo momento, sou torcedor, ganhando ou perdendo Sociedade Esportiva Sete de setembro Sociedade Esportiva Sete de setembro Esquadrão de valor Meu time valente, firme e forte de color, vencedor, vencedor, vencedor Canario Alagoano, clube de tradição Verde e amarelo, amarelo e verde, quatro essens no meu coração Tô com você a todo momento, sou torcedor, ganhando ou perdendo Sociedade Esportiva Sete de setembro Sete de setembro Sociedade Esportiva Sete de setembro Sete de setembro Sete de setembro